O meu tema não é novidade, não é novo. Falar de obrigações acessórias, falar de excesso de burocracia fiscal ou qualquer tipo de assunto relacionado a elevados custos de conformidade, não traz realmente um tema novo. A gente já sabe, não tem estatística com relação a isso. Mas a verdade que eu gostaria de trazer aqui, com novidade, é como a doutrina pode tratar desse assunto de forma mais técnica, de forma mais jurídica e menos estatística e menos jornalística até. De forma a tentar conduzir para algum caminho mais concreto no sentido da desburocratização da relação cotidiana fisco-contribuinte. É isso que eu me pretendo aqui abordar com vocês. Mas não sem antes, é claro, levantar alguns números, porque sem esses números a gente fica um pouco sem referência, apesar do que vocês já devem conhecer grande parte deles. Por exemplo, o Brasil é conhecido por um país da papelada. No termo de burocracia fiscal aqui, eu vou tratar muito disso. Um país que nos remete a 5,7 milhões de leis, decretos e normas complementares e ditados desde a Constituição de 88. Dessa, em âmbito federal, estadual e municipal. Sendo segundo levantamento do IPPT, até 2017, porque eles não têm os números de 2018 aí, então são 29 anos de estatística. Em termos de normas exclusivamente tributárias, nós estamos falando da ordem de quase 400 mil normas, desde a Constituição de 88, o que pode se traduzir em 50 normas tributárias por dia útil, ou, cortando um pouco mais, vamos diminuindo, 2 por hora. Isso computado só dias úteis. Muito bem. Então, dizer que o nosso sistema não é complexo, não há quem possa defender. Quer dizer, complexo, pesado, mutável, mutante. Então, a gente tem já partido disso, dessa primeira premissa. Muito bem. E como o tema central desse nosso Congresso é o marco dos 30 anos da Constituição Federal, uma Constituição idealizada como Constituição cidadã, eu faria, de cara, uma primeira reflexão, uma primeira pergunta. Algum dia eu vou ter a resposta, mas, na verdade, eu faria a primeira reflexão. Na verdade, nós temos, de fato, em termos de tributação, é claro, o nosso assunto aqui é o direito tributário. Então, em termos de tributação, nós temos, de fato, um Estado democrático de direitos, ou, na prática, o que nós temos visto ao longo do tempo, de 88 para cá, não se aproxima mais de um Estado burocrático de deveres para o contribuinte? Eu estou, eu estou atrás, para fazer uma ressalva aqui, presidente, o seguinte, eu estou falando, a mesa tem um procurador da fazenda, tem um integrante do CARF e tem um desembargador federal do TRF. Então, vamos deixar claro, o que eu vou colocar a ideia? Em tese. É, então, eu vou falar da burocracia fiscal, como um todo, eu não estou falando especificamente de nenhum agente fiscal e nenhuma decisão judicial em especial. Mas, vamos lá. Então, essa aqui é uma pergunta, fica esse gancho, porque a gente vai voltar para isso aqui lá no final, na hora da conclusão. Bom, a gente não tem a maior carga tributária do mundo, é fato. É alta, mas está longe de ser a maior do mundo. Mas, em termos de burocracia, não tenho dúvida, temos a maior burocracia fiscal do mundo. Esta, sim, é a primeira. O nosso país figura em um nada honroso último lugar, último lugar, e bem longe do penúltimo, em matéria de custos de compliance. Custos de compliance, temos, para quem não tem muita familiaridade com o tema, a gente pode definir simplesmente como custos para se cumprir a legislação tributária, para se atender a todas as obrigações acessórias, ou, em bom português, o que se paga para se poder pagar os tributos. Quer dizer, o que se paga para preencher os formulários, cumprir todas as obrigações acessórias, para aí, sim, calcular e pagar o tributo. Muito bem. O Brasil ficou famoso por conta desse estudo que está aí na tela. foi feito no Banco Mundial, em 2007, em conjunto com a PwC, e levantou, em 190 países, a quantidade de horas que se gasta por ano apenas para cumprir obrigações acessórias, em média, obviamente, uma empresa de média e forte. E nós ficamos, em último lugar, com 2.600 horas apenas para cumprir obrigações acessórias por ano, só que um número por ano. De 2007 para 2018, melhoramos. Saímos de 2.600 horas para 1.958, mas ainda, em último lugar, atrás da Bolívia, Grande Bolívia, com 1.025 horas. Olha a distância que ela só com a Bolívia. E vocês podem ver ali, nesse, ali na... Por exemplo, Uruguai, 190 horas, e Argentina. Argentina, 312 horas. Então, a gente realmente está numa descolada danada aqui, uma diferença muito grande. Muito bem, conhece mais um dado concreto. O que significa isso na prática? Significa, na prática, que um brasileiro leva 153 dias por ano, em média, apenas para preencher formulários, transmitir informações para poder pagar atributos. ou seja, o que é absolutamente estarrecedor nesse dado? Gasta-se muito mais, ou melhor, menos tempo para se gerar receita tributável e mais tempo para se transmitir informações para o risco. Então, no mínimo, isso aqui, falta dizer, não estou ocupando A, B ou C, no mínimo, esse dado estárecedor, alarmante, preocupante, e a preocupação deveria ser muito maior por parte de todos com relação ao tratamento desse tema. E, lamentavelmente, a doutrina tem pouco, a análise mais técnica e mais jurídica desse tema. Bom, o último dado concreto aqui, o que a gente, as 1958 horas que se gastam por ano, representam 60 bilhões de reais em termos de custo para o país, segundo essas pesquisas levantaram. Muito bem, como é que a gente pode tentar discutir isso de uma forma mais técnica? Vamos partir do termo burocracia, mas não aqui, de novo, não do, a colocação pejorativa do termo burocracia pouco importa. Aqui, na verdade, o enfoque é muito mais nessa relação cotidiana, fisco-contribuinte, o que se pode fazer para melhorar um pouco isso? Daniel falou, acho que o Diego também falou, em melhorar esse tom perigoso da relação. na verdade, deveria ser mais colaborativo, é exatamente isso aqui que eu estou tentando propor, tentando puxar um pouco mais a fundo essa discussão. Na verdade, a burocracia que eu quero tratar aqui é essa burocracia dos inúmeros atos normativos, infralegais, em contato, exportarias, resoluções, instruções normativas, e é aí que o direito tributário real se manifesta. Muito bem, esse direito tributário é aquele das pedra e compras, dos formulários, das guias, dos livros fiscais, todas essas obrigações acessórias que vocês, quem trabalha com o direito tributário, está acostumado e sabe da dificuldade, ainda mais agora, com o processo eletrônico. Parece que era para melhorar, deixa eu ficar quieto, porque eu sou meio ruim de tecnologia, para mim, piorou muito minha vida. mas, então, essa burocracia que é tão onerosa para o contribuinte, sem necessariamente gerar ganho, gerar algum benefício efetivo do fisco, eu gostaria de dividir nesses três pilares, nesses três enfoques, formalismo, oficialismo e punitivismo. É a forma que eu consegui tratar de uma forma mais direta. Muito bem, formalismo fiscal, formalismo em que sentido aquilo? Forma, forma, a importância da forma do direito tributário, não se nega, não sou eu aqui que vou discutir, está aí a importância do princípio da legalidade, não está dentro do tema, então vou parar por aqui, que a forma importante ninguém vai discutir. Mas é a questão do excesso de formalismo. O excesso de formalismo da administração tributária, quando ele chega a ser caricato, quando ele se atém demais ao formalismo, em detrimento de alguns direitos fundamentais que estão ali, na própria norma, ou até em outras, ou até em outras que estão passando ali, ao lado, na verdade, esse apego excessivo, esse formalismo excessivo, acaba justamente por barrar essa interpretação literal e mecânica dos textos duros jurídicos, acaba por ignorar princípios mais amplos e abstratos que são muito mais importantes. E esse é o ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui, a direitos materiais do contribuinte, às vezes de forma claríssima na lei, e um elemento ali, você precisa juntar este documento aqui, senão, um abraço, não vou nem analisar o seu pleito. Às vezes, é isso que acontece, e o que eu tentei fazer aqui quando eu falo de formalismo, oficialismo e coletivismo? Eu vou trazer um exemplo concreto de cada, porque, obviamente, o tempo não permite que a gente discuta vários exemplos. Então, um exemplo que eu gostaria de tratar para ilustrar essa questão do excesso de formalismo é remessas de mercadorias para a Zona Franca de Manaus. Muito bem, por força da Constituição, todos sabem que essas remessas da Zona Franca de Manaus são operações não tributadas pelo CMS, então, são dotadas de imunidade tributária. A questão aqui é o seguinte, ainda que, não estou falando de remessas efetivas, aqui não estou falando, obviamente, do mau contribuinte, estou falando daquele que cumpre todos os seus deveres de forma correta. ainda que esse contribuinte consiga aprovar a remessa efetiva das mercadorias com todos os documentos que vocês possam imaginar, notas fiscais de remessa, conhecimento de transporte, registros dos livros fiscais, todos, tá? Ele tem condição de fazer essa prova, mas se ele não apresentar um único documento que tem previsão geral, que é o chamado certificado da SUFRAMA, o que acontece? Ele tem que apresentar o certificado da SUFRAMA naquele prazo de determinada legislação, se ele não faz, o risco é enorme e acontece que os fiscos estaduais, eles desqualificam a remessa, fazem incidir o ICMS e desqualificam, na verdade, desqualificam a imunidade. Então, às vezes, essa não emissão do certificado da SUFRAMA não é nem por culpa do contribuinte, ele não conseguiu, ele fez o pleito no prazo correto, ele aguardou, mas talvez por acúmulo de trabalho, por falta de estrutura, o certificado não saiu no prazo, então ele não tem nem culpa, mas não conseguiu o documento e aí acaba perdendo algo que é um direito que está consagrado na Constituição. Então, esse exemplo é só para ilustrar e pior, pior, né, não falei que eu ia fazer, isso é mais difícil, pior, nesse caso, com julgados que corroboram essa tese com base exclusivamente no excesso de formalismo, ou seja, nessa interpretação literal, específica, com relação a essa necessidade desse documento. O que também é difícil a gente sair disso, porque ali é previsão legal, então, a discussão é um pouco mais em torno daquilo que o Diego falou que eu vou voltar lá no final para a gente chegar no bonitivismo. Então, senhores, aqui, esse exemplo é só para demonstrar, falando dentro do âmbito do formalismo, do excesso formalismo, que é óbvio que o pleno exercício dos direitos previstos na Constituição não deveria ser restringido pela simples inobservância de um procedimento formal previsto em lei. Essa ponderação deveria ser feita. Muito bem. Segundo ponto aqui da burocracia é o oficialismo. Parece a mesma coisa que formalismo, mas não é. O oficialismo aqui, no caso, gira em torno de um valor excessivo que se dá à figura da autoridade fiscal com relação à validade do meio de prova, à validade dos documentos, com relação àquela chancela, à necessidade da chancela e à necessidade de se cumprir exatamente o modelo de prova que o fisco está esperando por parte do contribuinte. É uma dificuldade incrível e, a cada vez mais, ela piora. Essa dificuldade aumenta, principalmente, como falei há pouco, com relação à questão do formato digital, das obrigações eletrônicas. Daniel falou das estampilhas, está vendo? Também vou falar das estampilhas. O problema já é antigo, porque, na época dos selos fiscais e estampilhas coloridas, é isso que se precisava colocar nos documentos fiscais para eles terem validade. Cada cor tinha o seu significado. Quem disse que acabaram as estampilhas? Não acabaram as estampilhas. Estampilha hoje é Pé de Comp, é DCTF, ABC, é GIA, não sei o quê. Então, temos todas as estampilhas hoje aí, continuam. O carnaval tributário do Alfredo Alonso do Becker continuou, só que sob outro formato. prévia habilitação do crédito para você poder fazer uma compensação ou transferência de crédito, compensação, transferência, autorização prévia para emissão de nota fiscal e eletrônica, documentos em forma digital, sendo que tem que ser o formato, de novo, daquele formato XP2W, senão não pode, não pode entregar. Então, nós estamos vivendo cada vez mais essa dificuldade, também chamada de iburocracia. Novamente, por conta de excesso de formalismo, aqui oficialismo, necessidade de chancela do fisco, alguns princípios fundamentais, alguns direitos que estão apóstolos na lei são colocados em segundo plano. Outro exemplo concreto para ilustrar que eu trouxe aqui, também, essa discussão muito conhecida, aquela história do aproveitamento do crédito do CMS sobre o consumo de energia elétrica na atividade industrial. É uma prova difícil de fazer, já estou indo, já. É uma prova difícil, é uma prova onerosa, é uma prova muito cara para você fazer o laudo da energia separando exatamente o percentual que se usa numa conta de energia de uma indústria para fazer, para a aplicação imediata na atividade industrial e a parte que não é utilizada, empresa de primeira linha, laudos de auditoria, ou seja, todo mundo já sabe essa dificuldade. Mas se não faz, e outra coisa, além de fazer o laudo, ainda está sujeito a todo tipo de contestação com relação a valores. Então, aqui, como solução, ou até, é uma ilustração, isso aqui é um exemplo que pode servir para várias outras situações em que a simplificação teria lugar. Por que não se cria um modelo com base em presunção? Tá? Aqui, simplesmente, a título de sugestão. 80% vale para a indústria, 20% vale para a administração. E, obviamente, isso 80-20% não sairia da minha cabeça. Ou seja, seria com base média histórica específica para aquele setor ou para aquele produto específico. E outra, poderia ser uma faculdade desse contribuinte. Uma faculdade, se ele quiser o laudo completo, porque pode ser até que ele tenha mais crédito para compensar, para utilizar com base no laudo que é mais oneroso, tudo bem, ele utiliza aquele laudo. Mas ele pode querer gastar menos na produção da prova, o custo dele menor para produzir a prova, e aí perde no varejo para ganhar nota a casa. Então, aqui também, um simples exemplo para mostrar que há campo para simplificação. E, por último, o politivismo, o terceiro elemento da nossa grande burocracia fiscal. punitivismo aqui pensando no excesso. E aí, foi ótimo ouvir a palestra do Diego antes, porque eu, com todas as venias, se você me permitisse, eu encaixava essa palestra inteira aqui, na hora da sugestão, na hora do exemplo. Porque, excesso de punição, quando você aplica numa situação em que meros cumprimentos de obrigação acessória com prejuízo zero ao horário, recolhimento integral, integral de todos os tributos, multas milionárias, e com base de cálculo, às vezes, dissociada do valor de operação, do valor do tributo, realmente é algo que não dá para aceitar. Não dá para aceitar. Claro que eu estou pegando o exemplo ruim. Não vou pegar os outros. Função educativa, ok, até por isso que eu acho que a sua palestra encaixa a mil vezes. Você pode concordar com toda a gente. Mas encaixaria aqui na sequência. O exemplo que eu trago é justamente esse. Você falou em 164 milhões. Esse caso aí da IEM 86, que também é um caso até bastante conhecido, foi uma ação normativa da Secretaria da Receita Federal que veio em 2001, criou uma obrigação para as empresas entregarem informações, tinha que transmitir informações num formato digital específico que eram arquivos magnéticos. Em formato específico que as empresas não estavam preparadas para cumprir. Não havia sistema de TI para que elas pudessem cumprir aquela obrigação. E, obviamente, empresas de grande corte, com milhares de operações diárias, não conseguiam cumprir. E aí, o que acontece? Contabilidade absolutamente íntegra, todos os dados perfeitos, não havia nenhum motivo para nenhum tipo de arbitramento, por exemplo, porque a contabilidade estava perfeita, todas as condições do mundo para aquela empresa prestar as mesmas informações que estavam sendo solicitadas, mas não naquele formato que estava sendo solicitado, e a multa era aplicada sobre a receita, sobre a receita bruta dessas empresas. Então, 164 milhões, no caso, 350 milhões. Era 2% sobre receita bruta. Então, vou até dar uma abreviada aqui, porque era justamente aquilo que eu ouvi atentamente, concordo, dá para a gente pensar numa revisão desse sistema. É uma revisão com base em dosimetria, com base nos fatos concretos, tem que ver se aquela empresa comete falhas o tempo todo ou não. Então, eu vou até abreviar, porque cabe perfeitamente aqui o que eu gostaria de aprofundar um pouco mais, porque nesse caso concreto que eu trouxe aí, não tem outra palavra que não seja confisca. Todos os tributos recolhidos, a empresa com tudo direitinho e não consegue cumprir por falta de tempo para se adaptar a um formato digital que ela não tem, tem que pagar 350 milhões, realmente não dá para aceitar sobre potes nenhum. Então, aqui, a ideia é ser uma revisão do sistema de sanções. Concluindo esses três, então, foi a forma que eu achei mais didática, justamente nesse sentido. Formalismo, um apego excessivo, a aplicação irracional das regras, impede que outros princípios, outras normas constitucionais e legais de maior importância sejam aplicadas em sua plenitude. Então, o ponto aqui é o seguinte, a forma deveria servir à substância e não ao contrário. A gente vê muito acontecer ou ao contrário. Oficialismo, o exercício de direitos plenos de contribuição fica subordinado à chancela da autoridade fiscal em várias situações e, como demonstrado, várias situações em que há espaço para simplificação desse meio de prova. E punitivismo, reposição das penalidades muito gravosas por práticas pouco ou nada, nada, ofensivas ao sistema tributário. E aí, dentro dessa ideia de revisão do sistema, tentar sair do binômio opressão com fisco para o binômio prevenção punição. Essa é a forma educativa e aí a dosimetria cairia bem. coloco aqui uma frase do Roberto Campos que já tem um bom tempo, ele já levantava essa questão da burocracia fiscal. Em cidadania não é simplesmente pagar tributos. Isso aí também o meu colega já falou. E aqui eu fecharia da seguinte forma. Se a Constituição de 88 é uma Constituição cidadã e assim é o apelido dela, alguém lá atrás já em 88 já alertava para o perigo de na verdade a possibilidade de termos um cidadão de papel como destinatário da Constituição. Certo? Dada porque são tantos os direitos fundamentais, mas a dificuldade é real em exercê-los em sua plenitude. Então aqui eu só queria lembrar o seguinte, a burocracia fiscal que a gente está falando agora, ela dá importância demais para o papel. mas o papel que deveria ser levado em consideração mais com essa importância toda só é um só, que é o nosso de cidadão. Só isso. Obrigado. 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 Obrigado.